Então, eu sou professor de geografia e me vejo contemplado por esse discurso. E o meu, o que eu sou, na verdade, é o geógrafo. Eu ainda não sei sobre ele, mas eu estou com uma pesquisa do clínico. E história. Tempo, história, espaço, geografia, história da geografia. Que se alinha com a academia e Caxias, provozindo a literatura. Resgatando a literatura de Caxias. Então, Caxias está em Memorial da Balanhar. E a biblioteca pública está. E agora, o passo vai ser a biblioteca pública. Nós precisamos de uma biblioteca pública de respeito. Porque tem, da escrita oficial. Inclusive, recebi até doações. Novos dias. Novos dias. E o meu, o que eu sei. O que eu estou falando de cita? O que eu estou falando de cita? O que eu estou falando de...